A história que a gente conta para as crianças é a de que o Papai Noel joga os presentes pela chaminé. Ele não entrega os presentes batendo na porta. O Papai Noel joga os presentes lá na chaminé. E aí o Sterba vai dizer, chaminé é um símbolo muito típico, muito utilizado nos sonhos tanto de crianças quanto de adultos. Ele está se referindo especificamente ao Hemisfério Norte, que é onde as chaminés são mais abundantes, né? É um elemento, é um símbolo muito típico da vagina, do canal vaginal. Olha que interessante. O Papai Noel joga os presentes pelo canal vaginal. É justamente uma representação simbólica do parto, do ato do nascimento. Não é assim que acontece? A criança não atravessa o canal vaginal para nascer? Claro, quando se trata de um parto normal.